Operação Silêncio continua na cidade de Alenquer, você está acompanhando a equipe do departamento de trânsito recolhendo mais uma motocicleta, essa parceria é meio ambiente, polícia militar, departamento de trânsito a polícia está na cidade para coibir essas pessoas que querem bagunçar, descargas barulhentas, andar sem capacete gente, isso é um alerta para você porque a polícia, meio ambiente, DTA está aqui para trabalhar com prevenção é a sua vida que está em risco, olha aqui, duas motocicletas que estão sendo recolhidas nesse momento está aqui a equipe do departamento de trânsito, está ali toda a equipe do meio ambiente Cabo Ricardo, como sempre nas ruas da cidade, vamos conversar com o Cabo Ricardo, diversos bairros da cidade estão recebendo essa operação a gente vê que tem pessoas que vêm com a motocicleta, avista a polícia, aí coloca o capacete e se acontecer um acidente Ricardo? Eu sempre falo que se ele cair, bater a cabeça, o policial não vai chegar lá para colocar a mão antes dele bater a cabeça não, então não use o capacete só por temer a polícia mas use o capacete para sua segurança, se ele foi feito, testado, se ele foi, é obrigatório está no Código de Trânsito que é obrigatório, é porque é para a segurança, tenho a certeza que é para a segurança do motociclista o uso do capacete Ricardo, como você falou, começou essa operação no último final de semana e vai atender essa demanda todos os bairros da cidade e só irá finalizar, parar enquanto essa operação as pessoas se conscientizar e parar de andar com essas motos barulhendas Com certeza, Marcelo, a nossa intenção é zerar, zerar o barulho de poluição sonora a perturbação do fossego alheio na cidade, então já foram avisados foi feita a primeira parte da operação, foram notificadas as pessoas, foram removidos os escapamentos foi dado uma pausa, dá um tempo para a pessoa se adequar, não se adequaram, pelo contrário voltaram novamente a fazer barulho na cidade, mas desde o início da operação foi noticiado aqui no seu programa, diminuiu o índice de poluição sonora, mas ainda tem e aquele que tiver, nós iremos abordar, tenha certeza disso, a operação só irá parar quando zerar tudo, 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 todo esse barulho, esse crime ambiental de poluição sonora e zerando isso vai continuar as operações na questão do uso do capacete não dê veículo a menores e pessoas não habilitadas, porque hoje nós conduzimos o cidadão para a delegacia por estar empinando o seu veículo que o cidadão deu para ele ele foi enquadrado no artigo 309 e quem deu o veículo foi enquadrado no artigo 310 então os dois irão responder na forma da lei, quando eu estiver na rua a gente vai fazer isso aí para coibir, não está perseguindo ninguém a gente pelo contrário, está colocando, fazendo a segurança das pessoas juntamente com o departamento de trânsito e com a SEMA então você só não será abordado se você estiver andando correto, direitinho não será abordado, mas quanto se você estiver errado, cometendo infração de trânsito e cometendo crime no trânsito, será abordado quanto aos veículos, também serão abordados nas nossas operações que nós já conseguimos apreender semana passada, dois armamentos em veículos serão abordados, não estranhe porque você é conhecido ou não é será abordado pela polícia, ninguém está acima da lei ninguém está acima da lei, todos serão abordados e revistados e será revistado o seu veículo, se estiver dirigindo alcoolizado vai ser caminhado para a delegacia se estiver dirigindo o veículo empinando o seu motocicleta será conduzido também para a delegacia enquadrado na forma da lei agora Ricardo, essa parte que você citou aí, todos estão, na verdade todos são iguais perante a lei e aí o cidadão vem, é bastante conhecido, está vindo o carro dele aí vidro, na verdade, fechado vem com esse veículo muitas das vezes esse cidadão pode estar com um assaltante dentro do carro dele a polícia aborda esse cidadão muitos deles reclamam, poxa, eu sou um cara conhecido mas se estiver com um assaltante lá dentro que foi lá, já roubou a casa dele a polícia está aqui para trabalhar nessa prevenção também independente de quem for, será revistado, será abordado, tenha certeza disso tá certo, muito obrigado ao cabo Ricardo olha aqui a quantidade de motocicletas recolhidas já pelo departamento de trânsito está aqui o Nazo, que é responsável pela fiscalização Nazo, essa parceria Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Militar, Departamento de Trânsito para coibir essas pessoas que querem bagunçar na cidade sim, sim, essa parceria é muito importante, né essa parceria já vem de longas datas aí essa é a segunda etapa da Operação Silêncio que nós estamos fazendo em parceria com a Polícia Militar, né e no qual a gente quer trazer a tranquilidade para a população alenquerense como um todo, né e a gente está trabalhando muito em cima dessa parte de poluição sonora agora, se de repente pela segunda vez o cara foi lá, comprou uma outra descarga só para abusar aí será conduzida a motocicleta com o motorista é, exatamente, no caso de residência a penalidade se torna mais severa se torna um pouco mais severa, né, no caso de residência aconteceu inclusive hoje nós pegamos a descarga de um cidadão que na primeira etapa da Operação Silêncio já havia sido apreendido o escapamento dele essas pessoas infelizmente não aprendem, né e que nem o Cabo Ricardo disse, vão continuar tendo prejuízos financeiros vão continuar sendo apreendidos os escapamentos dele e conduzidos para a SEMA e posteriormente a isso vão ser destruídos esses escapamentos, né agora quem agradece com isso é a comunidade, né, Nazu? com certeza o cidadão de bem, a pessoa que pratica o bem, ele com certeza louva muito o nosso trabalho em parceria com o DTA e com a Polícia Militar só não gosta do nosso trabalho, só acha que é perseguição do nosso trabalho as pessoas que não são de boa índole tá certo, muito obrigado aqui ao nosso amigo Nazu que é responsável pela fiscalização tá aqui toda a equipe do Departamento de Trânsito vamos chegar aqui rapidamente, Leandro? chegar aqui com o Lúcio? Lúcio, o trabalho está sendo feito o DTA está aqui para essa parceria que seja montada Polícia Militar, Meio Ambiente para coibir essas pessoas que andam irregular na cidade é, na realidade nós estamos trabalhando nessa parceria faz alguns dias aí, Departamento de Trânsito, Polícia Militar, Polícia Civil, Meio Ambiente e tem dado muito certo, dando segurança para os nossos condutores dando segurança para a nossa população alenquerense teve muitos condutores aí com esse veículo aqui agora há pouco que foi retido sem farol, sem retrovisor colocando a vida dele em risco e dos terceiros também então nosso trabalho não é perseguir ninguém e sim tentar salvar essa irregularidade dando a segurança para os nossos condutores porque Lúcio, muitas das vezes, mostra aqui, Leandro essas motocicletas aqui, olha como essas aqui, está sem placa essa outra ali, sem a documentação aí não tem como saber agora se é produto de furtos é por isso que é recolhida para fazer todo um levantamento com certeza, é recolhida vai para o Departamento de Trânsito e o proprietário lá vai levar a documentação e dizer, está aqui o documento e logo em seguida vai ser entregado o veículo do cidadão porque eu peço para os nossos condutores o seguinte se você vai emprestar o seu veículo para qualquer amigo seu, para qualquer pessoa sua dê o documento também porque se não tiver o documento não tem como provar que aquele veículo é daquele proprietário está certo, muito obrigado Lúcio Departamento de Trânsito aqui as duas motocicletas que foram recolhidas e agora vai ser conduzida lá para o Departamento de Trânsito para o DTA e com certeza, como falou o Lúcio apresentou a documentação está legal aí a motocicleta vai ser liberada conectados na TV mais uma operação silêncio na cidade de Alenquer ok ok